Olha só, durante a semana passada houve uma polêmica envolvendo o jogador Wellington e aí essa semana foi levantada a questão, será que ele vai voltar para o time? Voltou sim, é o capitão, é o que passa confiança para o grupo, ele dá resultado dentro de campo e ele quebrou o silêncio, o Wellington voltou a dar entrevista hoje pela manhã a gente vai ouvir o que falou, o volante, um dos xerifes rubro-negros depois do treinamento, diz aí o Wellington. Ele pediu que a gente conversasse com nossos companheiros dentro de campo, para que a gente marcasse pressão que a gente pudesse ditar o ritmo do jogo, sabemos que o ABC vem para cima, vem de dois jogos fizeram bem, uma vitória, um empate fora de casa diante do São Caetano e Joinville o ABC vem para cima da gente, disseram que o Vitória joga e deixa jogar, o time grande que joga e deixa jogar dentro de casa não, dentro de casa quem tem que jogar é o Vitória. Olha, todos os jogos do segundo turno foram difíceis até agora, né? O ABC não vem para cá, atua, o ABC vem para cá buscar um resultado positivo mas como eu falei, dentro de casa quem manda é o Vitória, quem tem que ditar o ritmo é o Vitória então a gente tem que ir para cima deles, a qualquer custo, a qualquer custo, né? para tentar conseguir o resultado positivo. O Criciúma joga hoje, então a gente tem que sacar um pouco o Criciúma para depois conseguir o resultado no sábado dentro do ABC. A gente tem que ganhar, ok, todo mundo se fala em ganhar três jogos, não, a gente tem que ganhar todos os jogos para subir. O segundo turno é diferente, é difícil, todos os times estão lá em cima, então todo mundo fala que 65 pontos já subiu, não. Acho que 68 pontos é que sobe, o segundo turno está difícil, todos os times estão encostando. Então com 68 pontos a gente está garantindo na primeira divisão. Espero que esgote todos os ingressos amanhã, né? Espero que a torcida venha nos apoiar mais uma vez, como nos apoia no jogo aqui diante do Goiás. Espero que venha nos apoiar para nos incentivar até o final do jogo, a gente conseguir um resultado positivo. Acho que não precisa nem fazer convite, né? A torcida está comparecendo em peso, a torcida está vindo, está nos apoiando. Não está nos vaiando, sempre que o time sai perdendo, a torcida sempre acaba nos apoiando, a gente acaba empatando, virando os jogos. Espero que amanhã novamente a torcida possa comparecer em peso. Para a vitória! Para a vitória!